Teimoso de Brasília Da quadrilha, verso e prosa Tive Brasília amarela Sou Brasília teimosa Não sou de briga Sou diverso numa só cara O cara e o coroa Ritual tribal, vocal voa Alimentei seu pitbull Com o meu som, entrei na sua casa Meu verso é Red Bull Que de norte a sul te dá asas Sou ovelha negra do rebanho Guio novilho Eu não sou cachorro não E o 3L não é o castilho Sou Big Bang Dividi pra universo Com ou sem trocadilho Ganho trocados com verso Sou GOG, CELACIE, PREMIER Etiópia, rebelião da opinião própria Original da cópia Garnizé, Garnizé Afromundo e Câmara Gibié Os dribles de Mané As cabaças do Afoxé Atrás de like Vem uns clap, tão maníaco de cap Tem balo no rap Tirando quem embalou o rap África é um continente Com grande contingente De gente inteligente Cada país uma artéria Curte, fela, curte Afrobeat, origem Nigéria Rap nacional é coisa séria Se o céu é o convite E o seu no seu bolso limite Me evite, elite Mão no pé da orelha da labirintite Lei do mundo dos tijolos vermelhos Aosado fedelho Incômodo de madeirite Existe, não é hello kit Nove velhas escolas São salas de aula sem professor Onde o rap e a rua formou Cada quadro negro Numeroso e poderoso O universo gueto Índios brancos e pretos Fumaça e gravetos Na sala de aula hoje E mais tarde na faculdade Reescrever a história Republicar a verdade Com nossas rotas e trilhas Gramáticas e iras Armadilhas, mentiras feridas Vidas perdidas Almas cativas Absorvidas, absorvidas Pelo carrasco de plantão O que chamam de nação Pilotado sem noção Abriram estradas Com o chumbo da espingarda Usando fardas Deixando farpas Corpos nossos Sanguiosos Estilhaçados Decapitados Pelas praças Vilas pobres Pequenos povoados Salgando a terra E sua colheita Queimando casas Rostos marcados Calou o vapor Do ferro a brasa Quer de mim o que? Quer me calar Sei por que? Cada um, cada um Século XXI Avança pra retroceder Vou relembrar você Sou o G ao G Que escreveu Brasil com P Que fique marcado Meu cantafiado tem lado Aquele monte que desceu Pra glória e apogeu Do tal ser civilizado São os eu que deu errado Meus aliados Meus irmãos Escória não Escolhe então Ser ou não ser você Eis o oitão Teimoso de Brasília Da quadrilha Verso e prosa Verso e prosa Teimoso de Brasília Da quadrilha Verso e prosa Verso e prosa Verso e prosa Verso em casa. Hey brothers, hey brothers, 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 brothers Jay, Jay, meu amigo eu sei, tudo que passei, logo play, it's a long way O caminho é longo sim, tem fim de Jay, então grita aí, quero ouvir, cheguei Riscos todos correm pra ver sua performance, romance, beats, gritos, envolvem-se Prentes, queitos, esqueletos de toda etnia, balanço, avanço, asfixia da toleugenia África todo dia, periafricania, mono, estéreo, mistério, sem monotonia Risco no disco é grafia, caligrafia, pintura sem tinta, música que siga Sintaxe é a vontade, sinta-se a vontade, sintaxe é a pé, provaxe é da cidade Toca discos pra tocar, os intocáveis, de outra dimensão, sentimentos notáveis Jay, meu nego eu sei, tudo que passei, long play, it's a long way Negociei no limite, um apetite, equilibrei, o bem e o mal, os pós, os contra O sonho, as conta, do candomblé, é Que mãe raiuda, benzeu, valeu até Grafite no boné, fé, não é marcha ré, mancha nem fumaça, branca na chaminé Bombril, mil, uma fita, área restrita, reabilita, oral do bem, bonita, agita Digita, decifra, cada safra, sofre, sorri Profissão DJ, vai bem mais além de divertir Relógio do MC, tem que ser por isso Mais precioso, ó, que se me laço isso Acetato no prato, esporte de contato Aos que comigo estão, ou passaram, sou gratos É um bom tempo, é um bom tempo, é um bom tempo, é um bom tempo A todos os condutores Dos tambores africanos Fotocítese do hip-hop Meu respeito Digitei no impulso, já com teclado em curso Aplicativo trava, ampliei o zoom Todos amigos, amigos em comum Altilar, mensage é pra cada um Cinco mil no perfil, nenhum pra refil Ninguém abriu fãs, todos no backspace Área de trabalho, histórico, menu, timeline Todos em off, barra, só eu online Periféricos no gabinete, não entra e sai Monitor, arrastou, não, controladora cai Del é mais, me salve dos mouse, dos paus De cap, os lock, o shift, gerenciador assiste Na placa mãe, pad, control, alt, del Processador, memória, super ou intel Atalhos no band, links, PGA, 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 delete no arquivo O HD deu pau, versão Wi-Fi Era 3G, fiquei fora da área A função vai te dar ABS, escada por escada Cada janela, entrada e saída, tá fechada pra você Aqui fim, sem home, sem fã, fez virada Clique na sua fonte, erase, nesse seu perfil Calou, subiu, a temperatura do capacitor Pra mexer no vírus letal que você transmitiu Dali, ctrl s do Brasil Ctrl s do, ctrl s do, a favela nas teclas do computador Ctrl s do, ctrl s do, a favela na tela computador Ctrl s do, ctrl s do, a favela nas teclas do computador Ctrl s do, ctrl s do, a favela na tela computador Atirei no impulso, já com a batalha em curso A carabina trava, agora quem me salva O rádio não fala, transmissou falha Traído pelo amuleto, sniper do gueto Meu covil curtiu, lombrou até as seis da manhã Apagou, capotou, não tomou café da manhã Dormiram todos amontoados, só eu de pé Tomei café gelado, acordaram no susto Correria, aquele entra e sai, bala acertou Soldado controlador e vai, Deus é mais Livre minha berme do verme, te põe na preta e bota Dedo em risco, gerente resiste, conhecimento da área Facilita o controle, cara sorrindo imitando emoji Mãe, ainda não foi hoje Cada beca e viela, cada currutela, nasci pra ela Sou vulgo, desce e subo, a transversal e a paralela Vai pá, passou um tempão fora da área Justo depois do susto, sobe com a cara de leáurea Cada barraco, seu fraco, lacrado, porta cortina Joga a tina, trocou cabeça, soprou guilhotina Rapa vai riscar do mapa, deixar sua capa Pneu aqueceu, frango frito, tá servido na chapa Catinga vem, subiu, diverteu livre fuzil Dali, Salvador Brasil Control S dor, control S dor A favela nas teclas do computador Control S dor, control S dor A favela na tela computador Control S dor, control S dor A favela nas teclas do computador Control S dor, control S dor A favela na tela computador Control S dor, control S dor, control S dor Me chamo neguinho, cabelo pichain Planejo meu fim, futuro fim pra mim Soco no meu rim, couro tamborim Vendo o boletim, gênio zap-li Não é tiro de feste, me querem off sim Escorrer meu rim, sangue carnesim Chilo do vinho, sem toque de clarim Me ver comer cabinho, quero mandarim Livrar-me serafim, querubim desse motim Olha, veja só, de mal a pior Galho quebra só, do lado menor Pobre vira pó, letra sei de cor Mate no xadrez, truco toda vez Ruas suas leis, a dizer vocês Desprezaram, então pagaram preço caro Não voltaram da missão, ninguém dorme não Querem formação, noite vão Lá simão, porta malas, sinais de agressão Negratividade contra a tempestade Sei que fica assim, fica ruim Batalho pra ceim, sou espadachim Dura igual mafim Flor do meu jardim, cupi, tupi Que periferia assim, meu trampolim para estopim Rufa os tamborim, chá de alecrim Infelicidade já faz parte da realidade Estou por um fio, negão sou bom bril Ando com minha crio, ouve o meu refil Sei que meu perfil, aqui no Brasil Me diminuiu, não me permitiu, só proibiu Galho que partiu, tiro de fuzil Quase me atingiu, bang bang hostil Meu irmão fugiu, nunca mais me viu Levantou, caiu, sei quem produziu Divertiu, sorriu, fica quem pariu Ódio consumiu, haja rivotril Levou sangue meu, quase que fui eu O pai mamãe sofreu, chora quem perdeu Como é ter poder, fazer o que bem quer Sair por aí, distribuir pontapé Como se fosse doce, doação Algo tão doce, algodão doce, boa ação Receber por isso, salário digno Plantam hoje e depois, folga dois domingos Dias lindos, bingo ao lado da família Pingos, vingos embaçam o vidro na neblina Mente pensa como foi tensa semana passada Cumprimento do dever, responsa da farda pesada Aquelas horas, quase três horas, chegou a hora Acelera a viatura, logo bora sai fora Corpo morto, comprou corporação Comunicou, copou, contraversão Computador, computador da operação Catador que veio depois, não viu mais não Machucou, dessegurou meu filho lindo Viu o autor dia todo descendo e subindo Netos inquietos perguntam pelo pai Aos eitos do velório digo que logo vai Vai voltar, eles não esquecem de ensaiar As palavras que dirão quando o pai voltar Vai voltar, eles não esquecem de ensaiar As palavras que dirão quando o pai voltar Há pouco tempo ouvi falar em África Um folheto no balcão de uma gráfica Pensei que fosse oração naquele santinho Levei pra ler a luz de vela no quartinho Pra não acordar as crianças no colchão Chorei quietinha quando li a anotação Fui a reunião, forte emoção, veio o desmaio Ao saber que sou mais uma das mãos de maio Até aí eu não sabia que você era bandido Se era a polícia que tinha matado meu filho Eu vou morrer com isso, não tem como Entendeu? Acho que nunca mais as festas vão ser Como elas eram pra mim Os dias não são mais iguais Coisa mais insuportável de uma mulher e de uma mãe É saber do amor de um filho Imagine tu escutar pelo rádio E tem dia que a saudade é tanta Tanta, 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 tanta Que dá um desespero tão grande Ainda ontem eu chorei por causa dele Porque ele era muito bom Lágrimas petrificam o coração de mãe Secam, fortificam o ódio dos vilões Multidão solta a voz contra o feroz algoz Absorvição, não, não, sem perdão pra nós Exame, nega, reação, bote, traiçoeiro, veloz Contradiz advogado de defesa do atroz Pelo corredor da dor, olhares acusatórios Corregidor fala em casa aleatório Fazem de tudo pro parente desistir Filas longas, mil delongas para prosseguir Memória, verdade, justiça e liberdade Sei que boa parte da população aplaude Ele está em mim por toda parte Executaram só o físico planejado descarte Agora quando as crianças perguntam pelo pai Respondo que elas não precisam ensaiar mais Eu quero ver quando o zumbi voltar Eu quero ver, eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ver, eu quero ver quando o zumbi voltar Eu quero ver, eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ver Eu quero ver quando o zumbi voltar Eu quero ver, eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ver, eu quero ver quando o zumbi voltar Eu quero ver, eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ver Flow sensou, cessou, sepultou sucesso Sucessivas letras, sucessivas tretas Mão na maçaneta, volume na jaqueta Progressiva atrasando, aniquilando cabelos e mentes pretas Aqui e ali o mundo implode Explode ampliando domínios, tipos sanguíneos de todo tipo Biotipo fabricam bombas No pulso bomba, relógio, desativada pra almoço Homem bomba, rói, bastiga o osso Chupa o caroço, alvoroço Doze horas de trabalho O espantalho bordou duas horas hoje Boné bordou que a mãe bordou Já desbotou suas cores Dolores Duran, Durango Kid Embalo a noite do meu bem Na kit, o sofá, cama, um laptop e mais ninguém Das serras que contemplam o mar Nativos viram navios chegar Cativos arrancados do lar Castigos difíceis de suportar Lembro como se fosse hoje Oh, 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 oh Minha alma Lembro como se fosse hoje Oh, oh, oh Tramava arrancada Lembro como se fosse hoje Oh, oh, oh De todas as torturas Lembro como se fosse hoje Oh, 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 oh Minha alma estava lá Aqui sou quem sou Sou palma, sou flor Compor-se por ar, não é caô Provar sem sentido e sabor Traumas e tramas não pesam dramas Fracasso e fama são dramas São drones, microfone sem fio MC no cio Pro desafio Não divido nova e velha escola Não aceito vela, não degola Bengala compulsória Benguela reaviva a memória Ser negro é resistência e vitória Meu rap é carta recisória Rompimento Desagravo Fui escravizado, nunca serei escravo A cada centavo no cofre A cada trinta moedas Me lembro das várias ofertas Das portas da Globo abertas Da carreira na velou da Tartaruga Na chegada das Google Aí, plim-plim Rachudo Auditório vazio Microfone morto Microfone morto Dos morros das favelas de lá Moradores vendo confronto chegar Forçados abandonam o lar Tensão impede de voltar Lembro como se fosse hoje Minha mãe Lembro como se fosse hoje Tentei confortá-la Lembro como se fosse hoje Guerra sem prégua Lembro como se fosse hoje Mamãe estava lá Estava lá Estava lá Mamãe estava lá Estava lá Lembro como se fosse hoje Lembro bem Lembro como se fosse hoje Hoje é, hoje eu sei Lembro como se fosse hoje Lembro bem Muito bem Lembro como se fosse hoje Minha alma, minha alma Estava lá, estava lá Estava lá, estava lá Estava lá, estava lá Salvou, salvou Frango frito, frigideira Alimentou a família inteira Garrafa d'água fria Tá cheia a geladeira Amanhã tem feira O que sobra da feira Banho de mangueira Manga na mangueira Rua, minha rua Minha estação primeira Jaze me, Jaze me Então jazmim Então jopi, sumiu Dois tiozim Pode pirlim, pimpim Sem efeito em mim Sempre acreditei que sim Seria um ser de paz de luz Mesmo de capuz Morando longe no centro Com gato pateado em luz Só que a paz me reduz A um ser de zordeiro Não lê no bolso Um contém Quem é o trapaceiro Ei rapaz, quer dar paz Capaz de me explicar o que é paz Pois hoje declaro que é essa paz Da TV, dos jornais Quer mais? Teria muito mais Privada, tempo privada Defeco na Guaquipedo Como da carne o cebo Homem-morcego Nunca foi, será herói Dos moleque que guia as novilete Lá em Niterói Que anda com tudo em cima No nordeste de Amaralinha Saca velho, saca vem Pode vir que tem Gente sendo bem Em todo lugar tem Tem ruim também Testa não ninguém Atrasa lado não Gueto só quer paz Paz que nunca chega Desisto dessa paz Babilônia em coma Abortou sonhos reais Chegou o caminhão Pra arrancar minha paz Barraco na caçamba E a família como faz Escrevo demais Escrevo demais Escrevo demais Só pra te ver meu bem Escrevo demais Escrevo demais Escrevo demais Só pra te ver meu bem Escrevo demais Escrevo demais Escrevo demais Só pra te ver meu bem Só pra te ver meu bem Ei rapaz Quer dar paz Capaz de me explicar O que é paz Faz três letras Gogue em três letras, caos normal total, mente estabelecido Crente que tá frente a frente com o seu inimigo Bala, faz um vídeo, zumbi, zambi, tô perdido Me achei, paguei, pra mim mesmo a recompensa Globo pensa, recompensa, fita, pipa, pensa Passa um zero ao celeiro, pai, ó Tarde é de sol, empolgou, deu linha, dedo voou cheio de linha Pipa, a voada cai na casa, cai a casa, vaza Casamento entre a paz e a guerra, mata um Prende um, premião, chora um, chora dez Minha liga e voéis, cariri e pernambuéis Meu chão, meus pés, coração, minhas veias Tenhas abertas, alerta para América Latina Sintonia fina, se senhor eu vou pra cima Sabendo que é terço, muito mais que se imagina Ei rapaz, quer da paz, capaz de me explicar o que é paz Hiroshima, Hirachina, Nagasaki, Nikasaki Saca só da B.O. acaba no corró Bem pior que tá, melhor não vai ficar Corro demais, persigo a paz desde criança Quem sabe ela cansa, pôr um só peso na balança E senta pra conversar, tenta se explicar Sem blá blá blá, porque hesita sempre andar do lado de cá A todo instante, quase no operante tão distante Branca, branda, longe passa, longe da massa Passa tempo, passa tudo, mas a paz não passa Paz que nunca chega, desisto dessa paz Babilônia em coma, abortou sonhos reais Policial lança seu hit desde outros carnavais Olha o Zayar tem demais, ó o gás Escrevo demais, escrevo demais Escrevo demais só pra te ver, meu bem Escrevo demais, escrevo demais Escrevo demais só pra te ver, meu bem Corro demais, descansa Larroca, tremendo, desisto dessa paz cops menoslagelou demais Alago heBOITTes, hein 것 Escrevo demais, suc Escrevo demais, inscrive demais o rai Altos acontecimentos, aborrecimentos, alegrias Bebeboiando, bêbado, burlou, bebida Boteco, pambada, biblioteca, bijuteria Boato, bombasco, confusão, calmaria Quando toda dobrou, dublê, dourado, estacionou e foi Fida feia, fez fila, fritou família, ficha Fatura, fogo, faísca, fumaça, festa, folia Festejo, faxina, fatia Fome, fez franquia, fiz figa, fiz frila Formei facu, filosofia, gog, guru, guia Homem honrar, hombridade, lar A honraria, honrar, instinto igualitário Joga jogo, julgando, joga naojaula, joga no jamal Com tanque em TKK, com os clãs, KKK King, Leon, Luther, levantou, lutou lá Lélia, Luísa, Maíma e menininha, marchar Malcom, Mandela, moveram multidões Modificaram mentes, maestros, mestrões Navio negreiro, nevoeiro, naufragou Negros, ouro, óbitos, oceano, ocultou Português, papagaio, pirata, pensamento primata Quantos quilômetros, quantas quebradas Qualquer roupa rasgada, assurrada, serve Serve sopa, tomatinho, toma toda Uau, união universal, vejo Vivendo a valva, revelarejo Viatura vaga, vira, verde vingança Viu viciado, vixe, vilão, viziança Xerife xingou, xilindró, xô Xilogravura xodó, xamã, xangô With the, yeah, yo, yankees, zorro, zoô Zanzibá, zumbi, zambi, zelador Era uma vez, uns caras com várias piadas sem graça Sem colocar a mão na massa Era uma vez, batido passa Mas despercebido não passa Chicote, estrala, sem dó em vocês É o rap, suas leis Era uma vez, uns caras com várias piadas sem graça Sem colocar a mão na massa Era uma vez, batido passa Mas despercebido não passa Chicote, estrala, sem dó em vocês É o rap, suas leis Vim de mudança quando o papai mudou do paraíso Recebidos do DF Com a baita chuva de granizo Chegamos no quadrilátero Com a bunda quadrada Lata de frito sem nada Barriga cheia d'água Usei fralda de pano Não estudei no plano Aprendi a falar véi Véi aprendi a falar mano Tomei banho nos canos Que rompia Sou tão antigo que o rap era só periferia Papai veio do sul Do sul do Piauí Pra morar no morro Durubu aqui Que é o CNABI Juntou na seu CI Hélio Prates Presidente de METC Fumaça e estroboscópio na casa da Dona Zefinha Giroflex no Fusca PM vinha na Joaninha No Bacu se não tivesse Com os doc em cima Passeia da verana e o Vascaína Não sou rap tio Não rastejo viu Sou a rima no cio Sou rap tio Carrecio ano é a meta No break day break Fóssil do rap Murra high tech Era uma vez Uns caras com várias piadas sem graça Sem colocar a mão na massa Era uma vez Batido passa Mas despercebido não passa Chicote estrala sem dó em vocês É o rap e suas leis Antigos espíritos do soul Transformaram aquela forma decadente Orgulho do mundo black Espelho pra sua gente Preservado nos discos e fitas Nas altas fita Preto até o osso Fossilizado na escavação Cor de biche Vriche Fita de rolo Gravação DJ Botão virou mania Curti mix mania com DJ Celso Vinil nas caixas E os passinho encaixa no salão Curti a fonte O pandeá e o quarentão Não sou múmia Sou mumia Sou Mohamed Sou Dona Lia Sou Malcom Sou Maca Sou Vice Sou Voice Sou Voice Sou Nós Não sou Gorila Godzilla Sou Ludmilla Djamila Sou Jacira Juiz de fora Pirapora Brasilzão afora Criança e idoso Senhor e senhora Indígena e caissara Sou freestyle e batalha Sou sua cara Não sou rap tio Não rastejo viu Não rastejo viu Sou a rima no cio Sou rap tio Carreçoando é a meta No break day break Fócil do rap Murra high tech Murra 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 Obrigado.